E aí DJ, é pancadão né, e elas tavam com saudade, é Jerry Speed, é o BK, Começou, começou o pancadão, paquelas mina que sabe, Didi Kassu lá no beat, sente a sequência de grave, meninas tão no poder e vocês tavam com saudade, tavam com saudade, tavam com saudade. Começou o pancadão, paquelas mina que sabe, Jerry Speed, tá no beat, sente a sequência de grave, meninas tão no poder e vocês tavam com saudade, tavam com saudade, tavam com saudade. Estremece quando elas descem, ajando no chão 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 E ela estava com saudade E ela estava com saudade